Estou a gravar, então eu vou passar a voz à Clara e a Clara pode começar a ler o resumo quando ela quiser, câmbio. Leio do começo mesmo, não é? Sim, isso. Isso, exato. Eu estou com aquele documento que vocês colocaram no Telegram. Agora mesmo, não é? Então lê desse. Aquele mesmo, não é? Isso, lê desse, que assim lês, ficas, controlas melhor, pronto. Já é. Valeu. Aqui, Sócrates denunciado. O diálogo abre com Elfiron, se deparando com Sócrates no Pórtico do Rei. Devo ler as notas também? Se achar isso é importante para ti. Tá bom? Pronto, câmbio. O Pórtico do Rei fica próximo do Templo do Éfisto, na Ágara ou para a República de Atenas. Sócrates, rei aqui não designa um monarca, designa sim um dos nove magistrados principais de Atenas. Esse magistrado tem por título Arconte Rei, sendo o responsável por cuidar de questões religiosas. Surpreso por saber que alguém denunciou Sócrates, ele pergunta quem foi e qual foi a denúncia. Sócrates diz ser um tal de Meleto, um jovem e desconhecido. Quanto a denúncia, Meleto acusa Sócrates de corromper os da sua idade. Elfiron fica incomodado. Lhe parece que Meleto começa por prejudicar a cidade pela lareira, ao tentar comprometer Sócrates. Meleto diz que Sócrates corrompe os jovens fazendo o quê? A acusação é estranha, diz Sócrates. Meleto acusa de fazer novos deuses e não crer nos antigos. Elfiron até que entende. Sócrates é o primeiro a se dizer, sempre, acompanhado por um sinal luminoso. O seu daimo. Será inveja? Elfiron desaba, que acha a acusação uma calúnia. Empatizando com Sócrates, ele diz que o mesmo lhe acontece quando prediz o futuro. Riem-se dele, como se estivesse louco. O que tem é inveja, confessa por fim. Sócrates discorda. Observe, então, que os atenienses não estão nem aí para quem diz que sabe. Só há problemas quando pensam, essa pessoa faz também os outros iguais a si. Quando pensam que, essa pessoa faz também os outros iguais a si. Perante isso, Elfiron se confessa pouco desejoso de testar essa observação. Sócrates, porém, fala a todos e ninguém a ninguém, escondendo o que quer que traga em seu seio. A denúncia de Elfiron. Sócrates fica, então, curioso. O que faz Elfiron ali? Ele está se defendendo ou atacando? Ele está atacando. E seu caso é bem louco. Elfiron explica que está acusando seu pai. Sócrates se assusta. Aponta ele, que não é para qualquer um fazer uma tal acusação. Só deve acusar o próprio pai quem já vai muito avançado em sabedoria. Elfiron se acha essa pessoa. Só alguém muito avançado mesmo é que pode dar esse passo. A denúncia de Elfiron. O caso. O pai de Elfiron tinha um empregado. A causa. Brigou de bebo. Consequência. Degolando um servo da casa. O pai. Objetivo. Para saber como proceder. Procedimento. Expande o mensageiro ao oficial na cidade. Outro objetivo. Para segurar a casa. O atira num fosso qualquer. Para punir o bicho. Acaba matando o cabra de fome. A denúncia de Elfiron. Terceira parte. Sabendo disso, Elfiron fica puto. Contra todos os parentes, decidiu botar seu pai na justiça. Os de casa argumentam que o pai, ou não matou, ou se matou mesmo, fez muito bem. Pois o morto era um homicida. Já Elfiron nem vacila. Para ele, não é impiedade um filho acusar o pai por homicídio. Até porque ele sabe qual a disposição divina a respeito do piedoso e do ímpio. Primeira definição. Sócrates fica perplexo. Como é mais então? Elfiron pensa que sabe de maneira precisa. Como se impõe as coisas divinas, as piedosas e as ímpias. A ponto de nem temer que lhe aconteça o mesmo. De estar realizando um ato ímpio, acusando seu pai. Seguro de si, Elfiron confirma. Está confiante de saber das coisas divinas por duas razões. Não teria ele nenhuma serventia se não soubesse. Ele em nada diferiria, na maioria dos homens, se não conhecesse de maneira precisa todo esse tipo de coisa. Sócrates ironiza. Se desdobra em elogios. Admirável Elfiron diz. Não é melhor se tornar meu aluno? Não. Não é melhor me tornar seu aluno? Pois sendo Sócrates acusado de irreligiosidade, nada melhor agora do que se tornar discípulo de alguém que sabe piedade. Mas até, se ainda assim, insistir em que Sócrates comete impiedade, ele só tem de declarar mero aprendiz. De se declarar mero aprendiz. Havendo causa contra, ela tem é de ser movida contra esse professor. Seu crime é corromper os mais velhos. Sócrates ensinando, seu pai repreendendo e castigando. Eu, Firão, está nem aí. Se alguém o denunciasse como professor, esse alguém pagaria caro. Se ferrando no tribunal. Sócrates se finge impressionado. Insistindo que deseja se tornar seu aluno. Como aluno, indaga então. Eu, Firão, sabe com clareza que tipo de coisa é. Tipo de coisa, o religioso. Oposto, o irreligioso. O impiedoso. Oposto, o ímpio. A piedade, a impiedade. Eu, Firão, confirma. É claro que sabe. Sócrates demanda a definição. O que vem a ser o piedoso e o ímpio? Eu, Firão, define a piedade como o que eu faço. O que eu faço. O que eu agora faço. Mais especificamente, piedade é perseguir os que cometem injustiças. Querer. Quer sejam pai, mãe ou qualquer outro. Eu, Firão, justifica. Que isso é assim, bastante. Não. Que isso é assim. Basta lembrar o que fez Zeus. Sendo ele o melhor e mais justo dos deuses, Zeus prendeu o próprio pai por devorar criminosamente seus filhos. Sócrates fica incomodado com a certeza de eu. Eu, Firão, acho que as coisas passaram verdadeiramente assim. Como eu, Firão, confirma, Sócrates insiste. Eu, Firão, considera, realmente, haver entre os deuses não só guerras, mas também inimizades terríveis e combates. Eu, Firão, dobra. Não só sabe que as coisas foram de fato assim, como sabe também de muitas outras. De qualquer um, de deixar qualquer um pasmado. Sócrates volta a conferir se piedade é o que eu, Firão, está fazendo agora, processando seu pai por homicídio. Eu, Firão, está bem seguro de ser essa a definição. Sócrates aí lembra que Não era isso que lhe pedia. Sócrates não queria que eu, Firão, lhe ensinasse apenas uma ou duas quaisquer dentre as coisas piedosas. Essa definição não serve, portanto. Segunda definição. Sócrates demanda nova definição. Qual é o feitiço próprio pelo qual todas as coisas piedosas são piedosas? Eu, Firão, define, então, piedade como o que é do apreço dos deuses, sendo o que não é seu apreço ímpio. Satisfeito com a resposta, Sócrates recomeça o questionamento. Como Sócrates examina a definição, se, por um lado, é piedoso o que é apreciável aos deuses, por outro, é ímpio o que é detestável aos deuses. Alguém vai falar? Não, tem que ter um som, mas é... Fred, tem que ter o seu microfone aberto. Pode fechar, né? Então, aqui, por um lado, o que é piedoso, que é apreciável aos deuses, por outro, é ímpio, o que é detestável aos deuses. Então, eles são totalmente opostos entre si. Se os deuses entram em conflito, estão em desacordo e divergem entre si. Como Sócrates examina a definição? Entre humanos, o desacordo é produzido por uma divergência. Quando o item em desacordo é quantificável, o conflito é rapidamente resolvido, recorrendo ao cálculo. Sócrates exemplifica. Divergência, alto e baixo. Solução, recorrer à medição. Divergência, mais alto e mais leve. Solução, recorrer à pesagem. O problema é quando o desacordo, trata do mal e do injusto, do belo e do feio, do bom e do mal. Como tal, os deuses divergem por esses mesmos motivos. Assim, cada um dos deuses considera uma coisa justa e bela e feia e boa e má. Se segue, portanto, que as mesmas coisas são para alguns deuses são, para alguns deuses, justas e, para outros, injustas. Dito isso, que as mesmas coisas estão, então, são detestadas e apreciadas pelos deuses, portanto, as mesmas coisas seriam piedosas e ímpios. essa definição também não serve. Paramos por aqui, não foi? Sim, isso. Valeu, olha, Clara, foi muito legal. Valeu muito por ter estado a ler. Bem-vindo. Eu ouvi aqui gente a chegar, não sei se serão os mesmos. Chegou o Igor. Bem-vindo, Igor. Olha, eu deixo então um espaço aberto. Tu, Clara, se quiseres comentar alguma coisa, tiveste contato com o texto agora, o resumo ajudou? Ajudou, sim. Ajudou, sim. Bem-vindo, claro. Pronto, pronto, pronto. Marciano, o Marciano é o nosso comentador residente, não é? Vocês conhecem os méritos dele? Quem não conhece, ele é mestre em filosofia e em Platão. Portanto, temos aqui connosco um platonista muito sério. E, Marciano, queres comentar? Amém, né? Vamos ver. Pois é. Então, o que a gente viu até o momento do Eutifo, né? A gente vê uma discussão de cor religiosa, a gente vê o Sócrates apresentando critérios rigorosos sobre como devemos fazer uma boa definição, a gente vê alguns elementos que parecem já estar formando algo do que virá a ser a teoria das formas de Platão, e a gente vê uma análise conceitual ou um exame da linguagem ordinária para usar termos que são familiares a falas dos analíticos. Então, o Sócrates, ele está investigando como o Eutifron usa o termo piedade e quer que isso consiga explicar de maneira apropriada o porquê ele acha, então, que está autorizado em denunciar o próprio pai. O Sócrates, ele não se posiciona à frente dessa questão, como de costume, ele se mantém nessa posição meio que tipo só sei que nada sei, por favor, Eutifron, me ensina a gente vê quase que de maneira clara os passos do formigar do método socrático, então, a gente vê o elogio que o Sócrates fazia ao Eutifron, a gente vê ele assumindo essa posição de ignorância, de que olha, eu preciso aprender o que é a piedade para conseguir me dar bem no tribunal, você ser o discípulo Eutifron, e a gente vê o Sócrates fazendo um exame definicional, ver se aquelas definições que o Eutifron está apresentando, elas se combinam apropriadamente com a extensão e a intenção, ou seja, do termo piedade, então, se consegue englobar todos os casos de piedade e só aqueles casos e ser um pouco explicativo sobre isso, ter um caráter que, enfim, consiga fazer com que eu entenda a regra por trás do uso do termo. Bem, eu acho que é isso, vamos para a segunda definição agora, que ela é um pouquinho mais interessante, porque a primeira tem algum reflexo na religiosidade antiga também, por mim, podemos começar. Então, Marciano, se eu estou a entender direito, o que tu estás a dizer é que tu queres que a gente comece a ler? Sim. Pronto. E tu, eu só, já agora para confirmar, eu não estava a numerar assim, porque esta não é a segunda, a gente já vai para a terceira definição. Ah, sim, a terceira, a terceira, é eu que me confio. Ok, não, então, para que todo outro possa perceber, como o Marciano diz, eu acredito no Marciano, mas se calhar fui eu que contei mal, então eu já ia corrigir. Pronto, Marciano, obrigado por verificar, então, olha, nos últimos encontros fiquei eu lendo o Sócrates e o Tifrón estava a ser o Cédric. Oh Igor, queres ser tu hoje o Tifrón? O Igor está aqui, eu estou a ver uma mensagem do Igor, eu me ofenderia se me, se fossem me elogiar por sério, sério, ok. Sério se diz em muitos sentidos, Igor. Pois, tem som, Igor, tens como falar, não te sintas obrigado a responder, bota no bate-papo, só pergunto, portanto, aí também quero muito te ouvir, o Igor, vocês sabem, também é, o Igor é, eu acho-me bizarro, o Igor, o Igor é aquele cara que já devia ser mestre, mas ainda está fazendo a graduação, então é assim, deixa-me completamente perplexo, olha o que eu estou a falar a sério, tem, tem som? Talvez a internet esteja a falhar, ou então ele deve estar lavando o prato durante o encontro, o Igor costuma fazer isso, Capelero, eu gostaria do ler o Sócrates hoje, tu topa ser o Eutifrón não? Eu ficar com, não é, não é bem o que eu gosto de fazer, mas está bom, pronto, está bem, vou, é, vai ser como vai, pronto, está bom, é bom, é bom, então olha, vou pegar onde o Eutifrón pega, não é? Olha, eu vou já dizer, eu não sei dizer o nome, claro, não te preocupes, o jeito como tu disseste me é de boa, tu me sempre é enganado, eu quero sempre ler Eutifrón, mas está escrito Eutifrón, e depois eu fico todo baralhado, então fala o Eutifrón, estamos em 8B, mas eu penso, Sócrates, que ao menos a respeito disto, nenhum outro deus diverge de um segundo, que aquele que matou alguém injustamente deve ser punido, mas como? Entre os homens, Eutifrón, você já ouviu alguém discutindo se aquele que matou injustamente ou cometeu alguma outra injustiça qualquer deve ser punido? Ora, elas não param absolutamente de discutir isso, especialmente nos tribunais, pois, mesmo tendo agido muitíssimo mal, fazem e dizem de tudo para escapar da punição. E também reconhecem, Eutifrón, que agiram mal e, ainda que reconheçam, afirmam que não devam ser punidos? Isso. Não, absolutamente. Então, não fazem e dizem de tudo, pois, penso, que não se atrevem a dizer nem a discutir isto, que, tendo mesmo agido mal, não devem ser punidos. Penso antes que eles negam ter agido mal, não é? Esse pote é muito bom, Marciano. Aham, é. É muito bom. Porque eu agora fiquei a pensar, realmente ninguém, eu estou a pensar com o nosso olho contemporâneo, realmente as pessoas, mas não sei, se quem é o Nietzschean era capaz de argumentar contra, não sei, mas, mas, mas para ti, eu concordo com o Sócrates. Pois é, Capeleiro, eu, na verdade, acho isso que isso era muito frequente, que as pessoas não, ainda há um certo desconforto de nos colocarmos numa posição de fiz algo errado. Há um certo desconforto sobre isso. É vergonhoso, a gente não gosta de admitir, mas, sei lá, atualmente, na política, não só na política brasileira, mas eu sinto que há um desvergonhamento maior contra esse tipo de questão. ou se age mal e não se admite que se agiu mal, ou se age mal, mas não, mas se evita se o máximo possível de ser imputado por esse mal. Há essa negação, né? Pelo menos, esse é um sentimento que eu tenho, que, é, enfim, as pessoas andam passando muito mais fã para si próprias. É, há esse desconforto, mas, é, eu acho que, não sei, provavelmente isso não vem mudando, mas agora, o Sócrates, ele está falando aqui no contexto de um tribunal, né? E no tribunal, há esse reconhecimento de que, olha, você não pode admitir que age mal e se admitiu, você tem que fazer isso de uma maneira muito específica para, você vai sobrar pena, mas para a sua pena ser reduzida, esse tipo de coisa. Poxa, boa, legal. Alguém quer comentar mais? Igor. Eu sabia que ele ia comer. E eu, porém, ele agora pousou o prato. E eu acho que ainda bem, ainda bem que ele está a lavar o prato. Igor. Está gaguejando aqui. Pois é, eu não estou lavando o prato, não, estou tomando, mas, está muito do lado de cá, e isso eu não estou conseguindo interagir. E agora, ou melhorou, ainda está gaguejando aí. aqui, aqui está gaguejando. Aqui gaguejando. Então, eu vou bem rápido. Eu achei interessante, marciando o coloquial, a gente não pode admitir derrota, né? é como se essa tal vitória ou derrota fosse justamente a admissão e não qualquer outra coisa. não é uma disputa de discussão, não é uma disputa de discussão, não é uma disputa discussiva, aquele que vence é o que clama, né? E é confirmado como tal. Eu acho que foi o câmbio do Igor, né? Oi, que pena, eu estava a gostar tanto. Igor, tenta desligar e conectar. ele se quer ver o meu vírus gaguejando. Eu vou escrever, só um momento. Certinho, mas vamos continuar até já já, porque aí o Sócrates vai falar um pouquinho mais sobre esse tópico. Ele, obviamente, está fazendo menções aqui ao tribunal ateniense, está fazendo aquelas indiretas, né? O Platão está colocando na boca do Sócrates isso, porque, enfim, a democracia vai matá-lo, né? Vamos continuar, Ah, Capadeiro, e o ponto Igor resolve. Vá, então diga. Espera aí. Eu quero só partilhar curto. Tem tudo isso. É verdade, e tudo o que estás a apontar, importante também. Tem o tribunal, a Atenas, temos, não é? Temos isso no horizonte. Mas, por outro lado, para mim, não é? Eu vejo, isto é igualzinho ao que se passa hoje. O teu exemplo foi ótimo, Marciano, eu queria partilhar contigo, porque me fez perceber que, de fato, não mudou assim tanto, quanto eu estava a pensar. Mesmo o cara mais sem vergonha que houver, o cara quando, mesmo, vamos dizer, no tribunal da opinião pública, não é? Alguém lhe disser, tu estás a fazer mal, o cara isso é que não vai admitir. Ele vai dar uma nova justificação de porque ele fez bem. Mas não admitir, sim, 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 eu fiz mal e quero mesmo fazer mal. No momento em que o cara fizer isso, a sociedade bota o cara fora. Faz sentido? Eu peguei bem, Marciano. Sim. No mínimo, não vai ser confortável ver com essa pessoa, né? Ou se viver... Ah, eu só lembro daquele exemplo que o Sócrates traz no... na República, né? Que mesmo entre criminosos tem que haver algum tipo de justiça e de confiança. Porque se não haver, sim, é verdade. nem começa a cometer crimes. Não funciona. Olha, vai lá matar o outro e o cara não vai. Não funciona. O cara, além de não ir, mata o primeiro. Uma coisa está a funcionar muito mal. Então, mesmo um sindicato criminoso vai ter que ter... pode ser dito, claro, não é? Eles não vão poder agir mal, mal. Mataste o cara, matei. Então, agiu bem. Enfim, estes conundrums, como eles dizem em inglês, não é? Estes paradoxos lógicos são tão engraçados, então são tão engraçados vindo aqui num diálogo como este. Eu estou bem dentro do que se está a descritir. Eu sinto, é, isto funciona ainda hoje. O cara disse, eu sei sobre. Podia ser uma coisa qualquer. O cara diz, eu sei sobre o Uber. Ok, se sabes do Uber, então diz-me o que é. Diz-me o que é essa coisa que tu estás a dizer que sabes. Pronto, e o cara está a demonstrar claramente que não sabe. Enfim, passa, voltamos a ler, Marciano? Por mim voltamos. Pronto, então, você está dizendo a verdade. Então, não discutem isso, se o que age o mal deve ser punido. Mas isto sim, talvez discutam. quem é que agiu mal que agiu mal e o que fez e quando. Mas o que está dizendo é verdade. Ora, os deuses também não passam por essas mesmas coisas? Se de fato entram em conflito a respeito das coisas justas e injustas, conforme o seu discurso, uns afirmam que os outros agiram mal e os outros negam. Porque isto, ao menos, admirável homem, com certeza ninguém, nem os deuses, nem dos deuses, nem dos homens, se atreve a dizer que quem agiu mal não deve ser punido. pedido de ajuda como no wrestling. Bota a mão fora do ringue, tem que vir outro. Marciano, bora. E o desmontar a máquina lógica. Consegues? Ah, rapaz, o anteriormente... Tu próprio já tinhas litorado aqui, este é um argumento muito complicado, não é? Pronto, eu estou... Eu não sei, não senti tanta dificuldade assim, porque o Sócrates antes tinha mencionado o seguinte, ele criticou o Tifron, a primeira definição, que não a segunda, eu acho, que é que as coisas são caras aos deuses. É, eu acho que é essa. E aí, o Sócrates mostrou que tem coisas que os deuses acham caras ou não caras. E ele enfatizou que os principais temas de disputa, de guerra mesmo, são temas relacionados ao bem, à justiça, etc, etc, etc. Então, o Sócrates, ele está retomando um pouco disso agora e está dizendo que, olha, os deuses, eles entram em conflito sobre essas questões de justiça e injustiça. Eles entram em discussões sobre agir mal ou não agiram mal. Mas, apesar disso, nenhum deles discute o seguinte, que quem fez mal tem de ser punido. O ponto é só isso. Então, eles concordam que quem fez mal tem de ser punido. Uhum. Ok. Massa. E aí, todo mundo, os restantes, Áquila, Patrícia, Fred, Algo de vocês, Clara, do que já tiveste a falar, algo de vocês tem alguma questão. Às vezes, acho que só quer dizer pouco positivo nessa história de falar do bem. O que é que tu queres dizer, não, Igor? Hum. Tens como falar, Igor? Enquanto Igor não fala, ele só faz refutar um pouco disso sobre. que ele diz que não sabe. Olha, Igor, eu acho que aqui tu reconheces que ele está de boa. Porque se fosse eu, eu tinha exatamente a mesma posição do Sócrates. Independentemente de qualquer religião, alguém dizer assim, eu sei exatamente como é sobre Deus. Eu, ok, eu não sei. Eu estou de boa porque eu realmente não sei. E o Sócrates está nessa posição e é isso que lhe dá, dá-lhe assim esta liberdade de ver, não é, como o argumento do outro não funciona. O que é? Pera lá, tu estás a dizer que sabes e depois não sabes. Não, eu também não acho que estejas a xingar, mas acho que este, o diálogo se mantém muito atual. Enfim, mas pronto, lá está, essa é a beleza de Platão, não é? Não é à toa que o resto é tudo nota de rodapé. Enfim. Ô, ô, o Marciano, eu posso dizer uma? Diga. É curta. Nós no grupo de quarta, quem estiver interessado às sete da manhã, nós estamos a ler o Gui de Borre A Sociedade do Espetáculo. Pronto, o livro aí, enfim, é muito engraçado. Mas o importante é que ele lá, ele lá observa que vivemos hoje numa sociedade do espetáculo. Nós estamos a olhar para o espetáculo e a perpetuar o espetáculo. Exemplo, são os perfis que temos na internet, o Instagram e o TikTok por aí em diante. Mas, o importante é que, mais, mais válido para aqui é, isso não é já a caverna. Isso não é já a caverna de Platão. O pessoal das sombras não está a viver assim. Então, eu vou dizer, o Sócrates ali, naquele exemplo, já tinha falado disso. Aquele pessoal está preso no espetáculo. Aquele pessoal está a viver dentro da sociedade do espetáculo. Enfim, câmbio. Pois é, não conheço muito sobre esse homem não para falar sobre isso. Não, mas tu consegues perceber que tanto faz. Por todo o homem tira-se o título. A sociedade do espetáculo já está a te dizer. Tu vives numa sociedade do espetáculo e isso é assim. Isso é um fato que eu diria indiscutível. Enfim. Ah, eu concordo com isso e que isso também estaria já presente na crítica que o Platão vai fazer a democracia, essas coisas. que a amante é mais linda do que eu. Mas aí eu fico com certo receio de cair naquela coisa de que o Platão parece ter ido no fundo da natureza humana quando eu discuto certas questões porque a sociedade mudou muito dos gregos para cá. Total, mano. Principalmente em questões de modo de produção, tecnologia, pipipi, papopopo. Mas a intenção humana é que está. A subjetividade de uma época tem questões talvez incomensuráveis com de outra época. Isso, são paradigmas diferentes. Mas, mas, eu como estou nessa postura mais platônica, eu ainda acho que o humano é humano. Quando eles estão buscando pela essência do humano, não é justamente por uma essência temporal, particular, não. É justamente aquilo que vai transcender época, lugar, etc, etc. Claro, as definições que os gregos podem ter alcançado vão ter limites, mas eles estavam justamente buscando aquilo que transcenderia tudo isso. E aí tem a coisa de que, olha, essência também indica possibilidade. Não é uma coisa que, ah, a essência é o que você é agora. Beleza, é o que você é agora, mas também envolve tudo aquilo que você pode fazer. Agora, depois, etc, etc. Enfim, sei lá. legal. legal, muito legal. Eu gostava de ouvir mais gente. Olha, o sino também bateu. Ô Igor, consegues falar? Ainda não. Eu estou agora a ler o bate-papo, mas eu esperava que ele chegasse e dissesse o que é. Ah, entendi. Eu agora linquei. O Igor está falando ainda do Sócrates. Ele esperava que o Sócrates não é. Se o outro não sabe, agora o Sócrates dissesse. Hum, tá bom. Se ele tivesse outra função, talvez, mas ele não aparece ali como o Sápio, por isso, de boa. Eu gosto, eu gosto de método socrática, realmente. Marciano, queres voltar a ler? Na ausência de comentários. Rapaz, eu vou já dizer, eu estou frustrado assim, eu gostava de ouvir outras vozes para saber se vocês estão a sentir ou mesmo entusiasmo que eu, porque eu estou, vocês não, imaginem, eu descobri a Pelotão Tarde, tipo, Pelotão foi dos últimos que eu li. Eu andei a ler tudo ao contrário do que devia. Isto é claramente muito mais importante. Apareceram dois áclas agora, talvez agora a ácla tenha uma coisa a dizer. Será? a gente continua. Pronto, então vai, tá bom. Vamos ler mais um pouquinho. Esse é muito bonzinho mesmo. Então, olha, eu vou pegando e tu continuas, tá bom? Beleza. Fala, Eutifron. Sim, Sócrates, isso que você está dizendo é ao menos, no geral, na verdade. Mas penso que é caso a caso, Eutifron, que os discutidores, tanto homens quanto deuses, se é que os deuses discutem, discutem as ações praticadas. É divergindo a respeito de uma determinada ação que uns dizem que foi praticada justamente e outros injustamente. não é assim? Com certeza. Só pra falar um pequeno detalhezinho, é que o Eutifron, ele levanta, né, a questão do Cronos e dos deuses lá no início do texto pra justificar esse lance, né, de, olha, é Pio sim, é, ah, denunciar o pai, né, prejudicar o pai, pipipi, popopó. E aí tem duas coisas que eu pensei em falar agora. A primeira é que naquele exemplo ele tava usando uma ação como paradigma, né, assim como é uma desigência pra Sócrates uma definição de, da piedade, né, é a partir dessa definição de piedade que eu vou ter um modelo pra identificar e fazer ações pias. Mas outra coisa que eu notei agora é que o Eutifron, ele tem uma visão, não eu notei agora, mas enfim, lembrei de falar agora. Alguns textos vão dizer que o Eutifron, o personagem, ele parece ter uma compreensão muito fundamentalista do politeísmo grego. Um pagão comum não usaria aquele caso específico como justificativa pra agir tal como o Eutifron tá assumindo. e o Sócrates agora nesse trecho ele já deu uma aquela questão da incerteza socrática, né, se é que os deuses discutem. Porque o Eutifron tava assumindo que, olha, há discussões dos deuses, né, e o Sócrates ele tá assumindo isso porque o Eutifron tá admitindo. O Sócrates tinha perguntado ontem, né, se nos mitos não tinha isso também. E o Eutifron falou que se tem, sim, eles discutem. E o Sócrates dá aquela incerteza, né, olha, se os deuses discutem. Então eu acho que tem muitas versões de como o Eutifron era considerado a Grécia, né. Tem alguns que vão dizer que ele era um um vidente muito reputado, outros vão dizer que ele era um um ninguém, um fundamentalista mesmo que ninguém levava a sério, né. O que parece ser mais corroborado no texto pela minha opinião. E talvez os altos teólogos da Grécia de fato o Eutifron não estaria entre eles, sabe. É só isso. Obrigado, Marciano. Botei aí, é legal, acho que esse ponto que tu destacaste ainda bem, não é. Se é que os deuses te escutem. Se é que os deuses te escutem. É muito legal. Bem, bem, bem notado por ti. E aí, Patrícia, Clara, Águila, Fred, Igor. Bem, não havia documentários. Voltamos ao texto. Então, eu vou voltar aqui com o meu preempetório, ok? Com certeza. Ande então, caro Eutifron. Ensine também para que eu me torne mais sábio. Olha aí, o elogio socrático. que prova você tem de que todos os deuses consideram que morreu injustamente esse que, depois de se tornar um homicida em seu trabalho, preso pelo senhor do morto, devido ao aprisionamento, morre antes que o que o aprisionou se informe, junto aos exegetas, sobre o que deveria fazer com ele. E de que, por causa de um tipo desse, é correto um filho processar e incriminar o pai por homicídio. Ande a esse respeito. Tente me demonstrar com alguma clareza como todos os deuses consideram, acima de tudo, que essa ação é correta. E se você me demonstrar de maneira satisfatória, por sua sabedoria, jamais pararei de elogiá-lo. Mas talvez não seja uma tarefa pequena, Sócrates. Se bem que eu, com certeza, podia claramente demonstrá-lo a você. Compreendo. É que eu lhe pareço mais lento no aprendizado do que os jurados. Porque a eles, ao menos é claro que você vai demonstrar como são injustas e como os deuses todos detestam as ações desse tipo. Eu quero destacar já aqui. Não é uma grande sacada talvez para outros. Para mim é. Isto já é um discurso tribunal. E Sócrates aqui me pareceu, de repente, ele estava como advogado do pai do Eutrofano. Eu acho que alguma coisa do tipo a esse respeito que o Eutrofano de fato ele reproduz certas características de um tribunal. Isso, tu estás a dizer o diálogo, não o personagem. O personagem não, o personagem é um bobo total. O cara... O diálogo, isso. O cara ainda está. Olha esta frase dele. Eu vou destacar para todo mundo, vejam aqui. Vejam o tamanho da frase dele. O cara levou na cara como feio. E o cara diz isto. Ok, eu falhei na minha terceira definição. Então, vou fazer a próxima. Agora vai, a quarta definição. Isto não vai ser fácil. Não vai ser tarefa pequena, Sócrates. Mas claro que ele podia demonstrar. Podia demonstrar. E o Sócrates não vai deixar escapar. Compreendo, interrompe. Podia demonstrá-lo a você. Ia começar um discurso grande e o Sócrates compreende. É que eu e o Sócrates são má palavra. Então está a ver que há uma dinâmica aqui de de fato de caso tribunal. E tem o caso. Temos um caso mesmo. Nós temos um caso. Nós temos um caso muito muito bom. Eu já destaquei. Eu tentei aqui no no resumo que fiz destacar isso. Epá, este caso é brilhante. O caso continua tão relevante hoje quanto antes. A gente substitui lá as tarefas que os caras fazem mas o exemplo funciona perfeito. é paradigmático. Todos os ângulos que a gente vê têm um problema qualquer. Marciano, queres tu comentar? Eu quero ler os dois próximos parágrafos antes da gente E o que eu disse? Fez algo Ah não, eu acho que tu está certo. Como eu disse, eu acho que tem na introdução da nova tradução do Eutifron o tradutor ele vai comentar que o Eutifron de fato ele repete algumas estruturas costumeiras que a gente vê em tribunais e o Eutifron ele está nessa posição aí de ele estava levando as coisas super à vontade ele é o exemplo de um indivíduo que não reflete sobre o que faz ele é convicto das suas ações e diante de Sócrates quando ele começa a ser incomodado com isso ele naquela posição dele meu irmão eu só estou pensando sei lá nos caras que é amostrado sabe e aí é aquela coisa Sócrates estava dando umas perguntinhas para ele e eles começaram a tremer na base era essa a expressão que eu queria E lembras-te daquela passagem que ele diz assim Ah Sócrates não te preocupes se te fizessem um caso por seres meu aluno vais ver eu vou humilhar a outra pessoa no tribunal e o cara está a ser humilhado aqui o cara está a ser humilhado tão feio mas tão feio tão feio tão feio enfim os demais as demais vocês querem querem contribuir Clara Patrícia Fred Clara estou pensando aqui um pouco valeu acho que eu estou tentando entender estou tentando entender ainda as partes anteriores sabe sim mas tu tens o caso na cabeça tens o caso na cabeça tens o caso na cabeça o caso sim eu estou pensando um pouco sobre talvez eles devessem devessem estar discutindo o que é injustiça e não o que é piedade me parece meio estranho eles estar discutindo o que é piedade sabe massa essa foi muito boa a pergunta Marciana boa valeu Clara muito muito bom é é perfeito Clara é porque piedade de fato tem uma relação com justiça na verdade inclusive vai ser a última definição que o texto vai trazer de piedade o Sócrates ele vai ajudar o Tifron dizendo que olha piedade parece ser um caso particular de justiça então piedade seria justiça no que se refere ao cuidado dos deuses então ambas tem uma relação inclusive já adiantando algumas coisas do que a gente pode discutir no final do diálogo a piedade ela aparece em textos tradicionais gregos entre as justiças cardeais se eu não me engano é justiça temperança coragem mais uma que eu esqueci agora e piedade e aí se a gente vai na república a gente vai ver lá que as justiças cardeais são justiça temperança coragem e sabedoria então Platão ele parece deixar um pouco a piedade de lado muito provavelmente porque ele acha que olha investigando apropriadamente o que é a justiça eu vou entender o que é a piedade então ela não precisa de um foco tão grande assim mas então Clara eles só estão discutindo a piedade porque o Eutifron que ele é um adivinho né ele justificou a sua ação porque ele sabe o que é Pio e aí enfim o Sócrates está aproveitando isso você não disse que é sábio acerca dessas coisas rapaz então bora lá e claro para falar um pouquinho mais sobre essas questões religiosas da Grécia por onde o Eutifron pode estar justificado a gente vê um contexto em que religiosidade pelo menos na legislação né grega há uma espécie de é está prescrito na lei que eu posso acusar pessoas quanto a temas religiosos né mas agora como era a religiosidade comum né Grécia eu posso estar enganado claro talvez eu devesse pegar algum texto do Guter para reler sobre isso mas os gregos assumiam que qualquer tipo de assassinato geravam certo de o que eles chamam de miasma se eu não me engano não sei se tem uma tradução para isso mas é como se trouxesse um agouro é para os seres humanos para toda a família daquele indivíduo então se um fulaninho matou alguém justamente esse agouro passa para toda a família dele então vai ter consequências como a gente resolve isso fazendo um ritual religioso fazendo um ritual religioso só que o Eutifron é isso para uma tradição mais antiga o Eutifron por ele estar nesse momento em que é está no intermediário entre essa tradição ateniense e essa nova sociedade politizada democrática etc etc ele não tentou resolver isso estritamente no âmbito religioso mas ele decidiu ir para o âmbito jurídico também o âmbito jurídico que não era nem tão enfatizado assim na Grécia então é tem tem umas coisas jurídicas aí interessantes eu vi que a Clara falou com relação a piedade né sim tem uma relação com religiosidade embora eu vi que o Igor falou né é importante sempre fazer a diferença das consequências de cada uma das palavras se transmitem em influência cristã no português o que é muito difícil pensar a piedade fora de uma concepção abrahâmica eu diria que piedade necessariamente tem uma relação com religiosidade o negócio é que religiosidade ele não terminou mas é o ponto é que piedade não é você sentir compaixão pelos outros essa a gente usa esse termo por uma tradição meio cristã mesmo mas não é isso até no cristianismo tem a ver tem a ver com uma coisa mais de é agir bem com os deuses ser uma pessoa pia tem a ver com isso mas enfim eu tenho umas anotações aqui sobre a piedade que eu posso procurar para ler depois mas enfim capeleiro quer falar alguma coisa os demais vocês querem fazer comentários bem botei no mato papo tu visto que botei eu não sei é capeleiro eu não coloquei nesses termos porque de fato olha o método olha a aplicação do método o método eu vim elencar isso vê como aquilo é exemplar exemplar assim tu até tens dito olha ele de novo a elogiar e o cara vai progredindo mostrando que o cara vai sempre mostrando e que o cara não sabe do que está a falar tão simples assim diria eu o negócio aqui não é proposicional conhecimento exemplar eu não sei eu coloquei uma lista aí de sentidos possíveis para o termo rocia ou rocio que é uma conduta que é apropriada em relação aos deuses comportamento correto retidão santidade rito observância religiosa enfim vários sentidos para isso sempre relacionados com a ação que eu vou fazer com relação aos deuses era tanto uma característica de caráter alguém quanto até uma característica de coisas eu falei isso nos encontros passados mas uma coisa que é pia é por exemplo um alimento que é adequado para eu jogar na fogueira e dedicar aos deuses e o que é que os caras acusaram o Sócrates é tão engraçado do que é que acusaram o Sócrates a gente sabe o que eu quero dizer estás a ver e isto já apareceu aqui a acusação de moleta é a primeira coisa que aparece pronto isso é uma coisa curiosa que acenderam o termo que eles usam para falar sobre um instantinho viu o termo que eles usam para caracterizar esse âmbito mais jurídico não é piedade é a sebeia tanto no caso do Sócrates como no caso do Eutifrond inclusive o Sócrates ele menciona os dois termos a tradução do André Malta está entendendo ele por irreligiosidade eu sebeia é religiosidade a sebeia é irreligiosidade ou seja tem a ver você está infringindo normas religiosas alguns intérpretes vão dizer que olha Rossio seria um caso mais geral e entre aspas mais fundamental da sebeia que ela vai ter essa conotação jurídica mas piedade seria assim como ética ela tenta dizer como deveríamos viver mesmo que isso não esteja prescrito nas leis Rossio é a característica de ser piedade que também não precisa estar prescrita juridicamente pois eu entendo assim é lérgica típica fez sentido assim porque me parece que a gente não está a gente não está a discutir coisas muito diferentes é o que eu sinto mesmo eu sinto assim se um cara qualquer faz uma afirmação sobre x sendo x a coisa mais certa que a gente tem o conhecimento dos deuses é o conhecimento que eles têm é certo isso ninguém pode duvidar não é? faz sentido é isso que distingue é por isso que eles são deuses e o cara está está a dizer que sabe disso de um conhecimento com esse grau estás a ver? com grau de precisão e o cara se espalha ao comprido continua a ser um caso exemplar é porque eu acho que sim Capereira é porque esse negócio do caso exemplar se exprimiria em todo tipo de ação que é boa então a justiça também é o caso exemplar de como agir bem a coragem também é um caso substituir dar aulas pronto bota numa coisa que tu saibas fazer uma coisa que tu bota numa coisa que tu saibas fazer mesmo que não saibas plenamente mas sabes mais do que quem não sabe e agora imagina um cara que não tem ideia nenhuma do que é ensinar estar a falar como se afirmando que sabe mais do que tu contra indo contra a tua própria intuição isto não faz sentido nenhum pronto algo assim seria assim esse tipo de não tu não podes falar sobre isso não não sabes é essa é a exigência de Sócrates sim isso não é e os caras vão condenar Sócrates do Sócrates fazer essa afirmação quando o Sócrates nunca disse isso o Daimon sendo o que for é isso é um Daimon e só o impedia de ele nunca diz para ele fazer nunca diz mata a tua mãe o contrário não vás falar assim Pedro embora só para constar eu acho que o Sócrates ele também não está sendo muito afirmativo no quesito de olha não vá fazer isso a questão é apenas o seguinte o Sócrates ele está nessa situação de eu não sei o que você deveria fazer porque eu não conheço esse tema mas você desconheceu então vamos avaliar você reconhece que qual vai ser o resultado final do diálogo olha eu e o Tifrão você não consegui me dizer o que é a piedade você vai fazer algo que foge completamente ao senso comum mas você não consegue demonstrar que você tem esse conhecimento excepcional que você distê você tem essa confiança nessa crença mas não consegue justificar ela e você quer se garantir mesmo só com base nessa convicção subjetiva esse é o ponto do Sócrates até porque o Sócrates ele faz coisas que Atenas no geral não aprovava como por exemplo ficar saindo por aí refutando gente Sócrates morreu por causa disso mas agora o Sócrates justifica por que ele faz isso o Eutifrão não é capaz sacou o capé desculpa eu estava mutado mas eu estava aqui a dizer sim 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 valeu valeu muito eu agora gostava de ouvir as outras gentes que estão aqui Clara e tu que trouxeste neste ponto estás agora mais firme porque o que é que a piedade está a fazer aqui sim sim eu estou esperando também Sócrates falar o que ele acha quero chegar nessa parte também acho que foi Igor que estava falando que ele está refutando muito e não está muito definindo eu queria ver um pouco o que ele vai definir sobre isso agora posso traduzir vamos voltar a ler posso interpretar assim quero saber se tu estás a dizer assim vamos voltar a ler eu quero ver o que Sócrates vai dizer depois sim sim estou a fim de ver o que ele vai falar massa obrigado valeu valeu muito então Marciano continuamos continuamos então vai então eu pego aí e tu continuas falo eu Tifrano claramente mesmo Sócrates contanto que não escutem falares mas escutarão contanto que você pareça falar bem mas me dei conta enquanto você falava do seguinte e fico agora a examinar comigo mesmo se o Tifrano me ensinasse ao máximo como os deuses todos consideram esse tipo de morte injusta o que mais terei eu aprendido com o Tifrano sobre o que porventura é o piedoso e o ímpio de fato esse ato pelo jeito seria detestável aos deuses mas não foi por aí que o piedoso e o não piedoso mostraram a instante se definir pois o detestável aos deuses mostrou ser também apreciável aos deuses de modo que disso eu libero eu Tifrano que todos os deuses se é o que você quer considerem esse ato injusto e que todos o detestem mas será que com essa correção que estamos fazendo agora no discurso que aquilo que todos os deuses detestam é ímpio e aquilo que todos apreciam é piedoso e o que uns detestam e outros apreciam não é nenhuma coisa nem outra ou ambas ao mesmo tempo será que você quer que assim seja definido por nós o que é piedoso e o que é ímpio é o que nos impede Sócrates aí só vou ler o Sócrates e vou comentar isso a mim nada mas você sim examine de sua parte se partindo dessa premissa me ensinará sim mais facilmente o que prometeu então oficialmente terminamos o interlúdio da terceira definição que vai sofrer uma reformulação o Sócrates ele apresentou essa reformulação aí né que piedade não vai ser aquilo que agrada aos deuses ou aquilo que os deuses apreciam porque os deuses apreciam e não apreciam coisas diferentes mas piedade então vai ser aquilo que todos os deuses apreciam aquilo que é ímpio vai ser o que todos os deuses detestam e vai ter uma classe de coisas que não são nenhuma coisa nem outra por natureza que elas não são essencialmente pias ou não pias ou talvez sejam as duas ao mesmo tempo só que a gente lançou essa possibilidade aí mas agora outra coisa bem sutil que não é tão sutil assim que é a primeira parte do Sócrates que os juízes escutarão Miltifron se ele falar bem uma nova cutucada sobre como a a a a a assembleia enfim esses ambientes políticos da Atenas funcionavam pouco foco no entendimento autêntico e na verdade mas muito mais sobre como esses indivíduos vão falar diga capelheiro olha como o teu comentário foi tão legal vocês que ouviram o Marciano falar querem dialogar com ele eu se chamo também penso pode parecer rude não quero pedir ninguém não estou exigindo ninguém para falar mas se vocês tiverem alguma coisa para dizer é muito bom para poder contribuir bem olha Marciano se não ninguém pedi para falar eu então apagando no que tu falaste no teu comentário tu tu destacaste passaste pela forma que isto tem o drama em si tem uma forma e agora nós tu disseste agora termina o interlúdio e vai começar a terceira definição essa parte eu peguei bem sim na verdade teve a terceira definição aí teve esse pequeno interlúdio que o Socrates refutou e ele começou a fazer comentários sobre sobre a injustiça sobre a democracia sobre enfim algo que fugia um pouco esse âmbito definicional e agora ele retoma ele dando uma contribuição para Eutifl cumprindo aquele papel de parteiro vou colocar nesses termos para ressaltar como Eutifl ele parece representar bem entre muitas aspas o método socrático ficou tão melhor a definição eu sei que não lemos ainda mas olha só o Sócrates faz essa inventiva e olha lá a terceira definição mas agora ela agora já tem uma terceira porque ela tem todo ela tem ela respeita o caráter de universalidade que o Sócrates quer para a definição né mas uma outra coisa que eu ia falar que eu esqueci mas que eu acho sempre muito importante de ressaltar é que a última frase que o Sócrates dizendo ele propôs a definição Eutifl diz que nada nos impede de aceitar essa definição mas o Sócrates ressalta a mim nada Eutifl mas você ou seja o Sócrates ele quer a opinião do Eutifl tem esse caráter de olha você tem que concordar sua alma tem que aceitar essa ideia porque se ela não aceita não vale a pena Sócrates Valeu muito legal examinado de novo é tão legal estes hedgings de Platão eu vou partilhar uma uma frustração minha eu gostar tanto 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 da escrita e não tem ninguém com quem falar dela porque eu acho brilhante Platão como escritor é absolutamente brilhante eu não consigo imaginar melhor plano do que este não consigo todas as dimensões que eu procuro e eu me ponho a olhar o texto é perfeito e faz aquilo que tem de fazer ponto em mim nada eu digo Platão diz parece que é a frase mais estúpida que alguém pode dizer Platão não diz nada não acontece lamento isso é a sua cabeça a falar o Sócrates em mim nada eu digo o texto está todo repleto destes cuidados vamos imaginar uma cidade em logos e o pessoal porque a cidade não perceberam nada estava lá escrito o cuidado que está aqui para que as pessoas não tirem certezas não é conteudistas que tirem sim exemplos metodológicos pronto Marciano eu acho eu acho-me bem académico como assim meu não saquei Capereiro onde você gostaria de chegar com isso faz-se elogio a maneira cuidadosa que o Platão confecciona o texto dele a gente está a aprender com o mestre em que ele é o mestre de que Platão o Platão é mestre em que qual é a arte qual é a arte não espera qual é a arte de Platão qual é a sua arte opa é a escrita se ele não tivesse escrito ele era o de Sócrates diz que disse é não Diógenes a gente tem tudo 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 que é relevante a gente tem não há nenhum outro autor na antiguidade assim nenhum nenhum não há um nem o Aristóteles os Aristotélicos que hoje está tentando valer a sua biblioteca a biblioteca dos Aristotélicos infelizmente é muito reducida não são as melhores obras mas nós aqui temos as melhores obras e esta é a primeira de uma tetralogia que deve ser mesmo dos melhores dos melhores roteiros de toda a literatura então fala isto é exemplar isto é arquetípico tu tens um caso exemplar tu mudas tu mudas os itens da forma mas a forma continua a funcionar traduzido para os dias de hoje um caso como aquele como este que se está aqui a tratar o caso continua a ser difícil e temos por cima disso aquele cara que diz saber a resposta ele sabe como tem de ser decidido isso continua para mim relevante hoje espera aí fez sentido mas eu ainda estou na expectativa como é que escreve filosofia a minha pergunta não é brincadeira sempre para me dar uma resposta à chat GPT eu não quero olha ela escreve com F e ela eu recebi eu recebi essa resposta na chat GPT como se escreve e ela se letra e eu massa ela não está aqui a filosofia até esta não sei olha tem esse encanto pelo menos estamos aqui nós 2400 anos depois e eu estou eu estou completamente assim assim admirado e não o que estou a ver este diálogo nunca pegou para mim nunca agora de repente é como se fosse magia puf ah que tesouro que isto é eu não sei como responder essa questão capoeira não é uma questão é uma afirmação não é uma afirmação não a questão no que tu disse como se escreve a filosofia ah ok massa valeu é uma questão eu sou simpático com a ideia de que a filosofia que você decide o fazer vai implicar em questão de como você vai escrevê-la sabe gostei dessa resposta gostei foi muito bem sacada pois é Platão vê que pensamento é o diálogo da alma consigo mesmo e os textos dele em geral na minha opinião elas avançam sim teses mas quem para pensar é preciso se a alma é um diálogo consigo mesmo alguém está afirmando e outra pessoa negando ou concordando precisa estar acompanhando esses espaços afirmativos e o Platão ele reproduz essa estrutura nos textos dele e outro elemento é que a maioria dos textos de Platão não tem uma conclusão o que reforça ainda mais esse caráter de olha continue pensando sobre isso os personagens ainda não chegaram à conclusão mas vai lá você fique nessa vai lá ser o personagem X vai lá se houvesse um ensinamento para tirar eu penso se isto for o manual o manual da filosofia é precisamente o cara voltar a fazer como esse personagem Sócrates não para ficar a tentar dizer Platão isso não faz sentido nenhum para mim Sócrates salvou Platão e bem o inverso também é verdade alguns acusam que Sócrates foi uma invenção de Platão para mim me parece parece exagero mas também consigo ver esse lado da questão para mim a questão é muito simples o Sócrates de Platão foi inventado por Platão Sócrates de Platão é que sim de fato a gente está a ver o texto do Platão sim sim tens razão é genial não é mas como personagem é genial porque é como tu também estás a olhar lá para aquele cara que inventou o Homem-Aranha não é mas o Homem-Aranha é um personagem não é é um personagem espetacular é o melhor herói de todos é o que se pretende fazer é genial todas as perspectivas eu olho para aquilo e é tão legal e nesses universos tem sempre assim a história da origem the origin story é tipo no Homem-Aranha o cara é picado por pique a aranha radioactiva estão todos os elementos certos puf agora o Homem é Homem-Aranha não sei porquê que ele não ficou com uma mosca lá do Cronenberg mas veja isto não importa ele tem esses poderes mas a gente também vê essa história de origem em Platão o Sócrates tem uma história de origem a gente vê na Apologia a gente vê the origin story exatamente ele tem aquele super poder eu pelo menos não tenho não declarado eu não tenho assim eu não vou falar para vocês eu tenho um Diamond mas se calhar até tenho não é? se calhar até tenho nós estando em diálogo connosco eu pelo menos vou ouvindo aqui uma voz na minha cabeça alô oi Capuleiro sim alguém quer comentar? algum feedback? eu quero entrar na próxima definição pronto então vota outro vota vou embora então eu leio aqui de novo esta aqui já destaquei do Eutifront e a gente vai continuar então fala o Eutifront mas eu pessoalmente diria que o piadoso é isso aquilo que todos os deuses apreciam e que o contrário aquilo que todos os deuses detestam é ímpio ora não devemos examinar isso agora Eutifront para ver se está belamente dito ou devemos deixar para lá e aceitá-lo a si mesmo quer parte de nós próprios quer dos outros concordando que algo é a si mesmo só porque alguém afirma que é ou se deve examinar o que quem fala está falando outra só a questão novamente aí né vamos examinar meu amigo ou você não se garante só para conhecer o Igor fez um comentário aí no chat que talvez seja interessante para a Capeleiro ler então o Igor o Igor escreveu isto fala do Igor acho que a escrita é uma projeção do pensamento como toda a projeção trata-se de um modelo reduzido do objeto em questão transcrito em certas dimensões o círculo é projeção da esfera a rigor seria impossível descrever filosofia ela é feita fora do papel e a escrita serviria a provocá-la não reproduzi-la nisso Platão acerta mas a filosofia que é feita entre nós é diferente de qualquer outro grupo que é instigada pelo mesmo modelo reconstruções de projeções são sempre afetadas pelo operadores o círculo também pode ser a projeção do cone ou do cilindro então Marciano tens aí um bom pontapé de saída já nascemos daqui valeu Igor muito legal aqui ótimo comentário gostei muito da primeira parte na primeira parte conectei-me muito já comento Igor até dizer ali esta parte reproduzi-la isto é totalmente material para se citar poxa isto é isto é tese e eu vou botar aí no bote-papo para te devolver está aí texto para guardar opa Marciano botou Marciano pega tu na voz foi eu joguei um link aí porque o quem está começando agora me lembrou esse texto que eu comecei a ler da Ernest Tugendhardt eu gosto dela eu li um texto dela no começo da graduação chamado Propedeutico Lógico Semântica é um texto bem divertido sobre relações de lógica e metafísica mas eu comecei a ler esse texto particular dela porque é um texto de introdução à filosofia analítica que ela dedica ao Martin Heidegger eu achei isso muito estranho e aí lançaram o prefácio do texto dela e ela falou coisas que eu achei muito curiosas enfim eu vou deixar aí para quem quiser dar uma olhadinha vou deixar no suspense mas ela comenta sobre isso que estamos fazendo diga Fred tem duas ou três palavras que você disse que eu não decifrei de jeito nenhum perdidos aí no meio que você disse ela o que qual foi o verbo antes de Heidegger ela dedica dedica o que é uma atitude lisonjeira elogiosa de aprovação pois é e o Heidegger ele tinha aquela relação complicada com filosofia analítica né é só eram outras complicações eu estava simpatizando com essa autora aí que eu não aprendi o nome você escreveu né no chat eu estava simpatizando com ela quando você botou água na figura né derrubou a minha simpatia né porque eu não gosto nada de Heidegger pois é na opinião dela ela vai dizer que o problema do ser que o Heidegger colocou só faz sentido através da filosofia analítica olha poxa que que afirmação é que afirmação tudo bem obrigado valeu muito para partilhá-la eu gostava de comentar mas só assim para desabafar valeu valeu Marciano a sugestão muito legal sim para mim deu para ver que de fato a discussão pode rapidamente complicar muito 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 só o exemplo de botar o Heidegger na conversa é é bom é bom é bom e agora agora eu não me lembro nem o que é que o que é que Marciano estava dizendo neste momento e aí a gente perde toda a concatenação da conversa bem podemos voltar ao texto não me lembro exatamente o que é que Marciano estava dizendo quando o Heidegger derrubou caiu aí entende aí você fica totalmente desorientado toda hora vem uma chapuletada uma porretada em cima dos usuários que desmontam toda a conversação que foi engenhosamente montada é uma sacanagem é um modelo de irresponsabilidade perante os usuários Fred realmente a tecnologia perega a partir das ruins e o cara perde perde coisas importantes é que frustração obrigado Fred por partilhar disso mas tudo bem chegamos aí onde estava pronto voltemos para o texto o texto é um bom norte a gente assim tem um bom chão e voltamos para o texto eu estou só aqui a fazer a minha última marca para depois não vamos esquecer basta aí deixa eu ver se eu consigo formular uma coisa que me veio assim na fração de segundo eu não sei o que é a visão minha visão assim meio linguística mesmo que aí casou com o comentário marciano sobre essa altura que você digamos se Platão tem foi fiel a um Sócrates quer dizer ao Sócrates que Platão introjetou digamos isso vai depender de em que momento da vida de Platão ele conheceu Sócrates como foram os primeiros contatos quer dizer ele pode ser plenamente honesto em reproduzir Sócrates mas de certa forma não deixa de ser um personagem da vida de Platão não é Sócrates que legal que legal Fred adorei adorei isso muito legal muito legal o marciano vai pegar na voz pronto marciano pois é é exatamente isso Fred mas talvez vá até mais além o Xenofonte que é outro dos discípulos de Sócrates discípulos entre muitas aspas ele por exemplo não vai atribuir a Sócrates essa denegação essa negação de conhecer as coisas o Sócrates de Xenofonte conhece o de Platão não e assim essa é a característica que a gente costuma dizer costuma falar sobre Sócrates é que ele era justamente esse inscético esse cara incerto e aí quando eu descobri isso rapaz eu notei que olha putz velho isso pode exprimir talvez o pensamento de Platão a gente tem essa imagem de Platão como dogmático mas o fato do Platão ter retratado Sócrates como ele retratou talvez se diga algo muito mais profundo sobre o pensamento do próprio Platão eu acho que de uma forma ou outra como Platão era mais velho que Sócrates então acredito que ele tenha um toque de paternalismo para com Sócrates que ao mesmo tempo pode favorecer a imagem de Sócrates por ser um filho querido ou filho direto de Platão mas por outro lado infantiliza um pouco Fred o Marciano comentou bate-papo Sócrates era mais velho que o Platão Sócrates era bastante mais velho perdão é isso mesmo era importante por isso ter trazido a sua atenção a minha lógica não se aplica pois pronto deixa para lá valeu pronto valeu mas valeu a mesma porque se fosse como o Fred tinha entendido sim estava legal pronto mas então sim do que o Fred disse sim eu quero destacar muito isso Sócrates teve um papel chegou numa fase da vida de Platão que foi assim decisiva e não é como se depois o Sócrates tivesse continuado lá sempre caminhando com ele não de qualquer forma isso que eu disse faz algum sentido porque Platão ele era o criador da academia e Sócrates foi digamos admitido a academia e se tornou um filho dileto embora fosse mais velho ah nunca tinha pensado assim Fred nunca tinha podia ser é aí ele ficou com uma atitude ambivalente de paternalista que defende o filhinho é o filho o filho intelectual e ao mesmo tempo ele é o pai foi ele que criou a academia e aceitou Sócrates na academia quer dizer é uma atitude ambivalente mesmo de valorização é uma maneira muito legal de ver Fred inusitado para mim mas muito muito legal acho que vale considerar muito bom valeu e vocês querem a comunicação escrita que Platão deixou super legado é consegue permite que nós 24 séculos depois decifremos e esmiucemos cada vez mais nas filigranas uma coisa que foi escrita e abandonada assim achada foi achada é foi deixada fechada é incrível o poder da comunicação verbal e em particular escrita é isso Fred da escrita destacaria aqui porque é por escrito que chega da verbal já ninguém ouviu o Platão porque ele morreu pronto exato não havia gravador isso olha Fred se eu tivesse um Thomas Edison com um gramofone que tivesse a voz de Platão só vi uma gravação da voz de Platão imaginei conseguimos tirar a voz de Platão a partir do texto conseguimos achar o original fizemos lá aqueles sabe aquelas reflexões com raios de gama e agora estamos a ter uma imagem de como é a voz de Platão e vocês começavam a ouvir logo que coisa isso parece já um roteiro inventado por inteligência artificial mas é muito bom muito bom como fizeram as múmias está aqui o Marciano dizendo fala aí Marciano não não Capereiro é porque dizem né que reconstruíram a voz de múmias através dos cadáveres porque dá eu já vi é muito estranho mas vocês já viram aqueles os caras atirarem som de um quarto só a partir de uma fotografia o cara é curioso mas faz sentido porque tem lá assim se o cara tiver várias o cara pode comparar alterações nos gradientes de ondas e traduzir isso para quando elas são mais quando elas são mais lentas existindo som mas de onde vem esse som fisicamente falando estava lá ficou registrado porque tudo está a afetar a câmera quando tira o retrato está a tirar um retrato ou o ambiente a ser alterado ah isso está me parecendo coisa de livro best seller Alfredo pode ser eu não me importo a história funciona mas eu em todo caso não quero saber o meu exemplo era paradigmático é o culto fantástico quanto mais está para fora mais atraído mas só para constar no caso das nuvens que eu falei é porque justamente como o corpo está relativamente bem conservado as cordas vocais também estão aí dá para fazer uma estimativa da vibração mas eu acho que isso ainda é para mim isso é uma especulação espúria eu também acho acho muito justo acho mesmo justo mas vamos vamos ver mais um pouquinho que só temos dez minutos talvez só para a gente ter delineado o problema que só que a gente vai colocar e a gente volta na semana que vem então eu vou pegar com o Eutifron falando tá bom falei Eutifron deve-se examinar mas eu pessoalmente penso que isso agora está belamente dito logo saberemos melhor bom homem pense no seguinte será que o piedoso porque é piedoso é apreciado pelos deuses ou porque é apreciado é piedoso não sei o que você está dizendo Sócrates vou tentar formular de uma maneira mais clara falamos em ser levado e levar ser conduzido e conduzir ser visto e ver e todas as coisas desse tipo você compreende que são diferentes entre si e no que são diferentes eu pessoalmente penso compreender ora também há um ser apreciado e diferentemente dele o apreciar pois como não me diga então o levado é levado porque alguém leva ou por outro motivo qualquer não por isso e o conduzido porque alguém conduz e o visto porque alguém vê com certeza então não é porque algo é visto que alguém vê mas o contrário é porque alguém vê que algo é visto nem é olha aí desculpa parece física quântica ele não diz ele não está aí a dizer como é que diz aquilo é propositivo desculpa desculpa durante uma investigação a gente pode fazer certos esclarecimentos então esse processo negativo do Socrates nunca é completamente negativo na minha opinião a investigação vai esclarecer algumas coisas nesse caso é uma relação conceitual entre um estado e uma ação há ações que resultam estados mas obviamente esses estados vão ser diferentes das ações e essa é uma característica importante para esse diálogo é que um depende do outro quando Sócrates pergunta piedoso é piedoso porque é piedoso ou melhor desculpem cadê o piedoso é piedoso por ser apreciado pelos deuses ou ele é apreciado pelos deuses por que é piedoso então Sócrates está perguntando acerca do o que explica o que e aí ele faz uma analogia veja só se a gente entende que piedade é ser apreciado pelos deuses então a gente pode usar a mesma regra que a gente usa para todas as coisas todos os verbos semelhantes a esse então o visto é visto porque alguém o vê o que é conduzido é conduzido porque alguém conduz consequentemente algo que é apreciado é apreciado porque alguém aprecia e o Sócrates quer saber o seguinte piedade se encaixa nesse tipo de relação ou não se encaixa e por isso a explicação dela é de outra ordem esse é o problema conseguiram acompanhar mais ou menos mas eu já estava mastigando pelo meu repertório já estava recordando uma coisa se conseguir se tu conseguir repetir fica mais fácil de eu engatilhar para eu continuar entendendo tá ok então Fred não mas se for atrapalhar deixa toca em frente porque isso é não não só para constar é acho que não precisamos ler muito além de hoje esse é um problema chato que os intérpretes ficam batendo a cabeça para saber o que o Sócrates quer dizer exatamente aqui então já são 11h54 não vai avançar muito Sócrates está batendo uma tecla que os os linguistas batem os gramáticos batem e que a física quântica veio colocar o problema no meio da física do século 20 então fica é é muito difícil tomar decisão na verdade é é uma uma vida de mão dupla que você não dá para dizer que o que é causa o que é efeito não há uma resposta fácil para isso é é preciso muita física quântica para você avaliar como é que pode a observação feita pelo físico alterar o fenômeno em si quer dizer a noção da coisa em si de Kant cai por cai para como é que se diz desaba né é mas então eu acho que talvez não seja interessante a gente pensar em termos de causalidade mesmo é mais uma questão de que coisa explica isso eu explico a piedade apelando ao fato dela ser algo apreciado pelos deuses ou porque algo é pio é que ela é por essa razão que ela é apreciada pelos deuses ou a piedade se reduz a mera apreciação dos deuses porque se for esse segundo caso a gente cai no problema que o Sócrates já tinha colocado no início do texto que vai ter momentos em que os deuses deuses diferentes vão apreciar coisas diferentes e desprezar a mesma coisa se a piedade é algo que é é um motivo para os deuses apreciarem um certo fenômeno então ela vai ter que ser explicada não por eu estar apreciando mas por outro tipo de explicação mas agora se ela oi Fred é no momento que o Deus atribui a uma outra força pensante uma outra máquina pensante a a decisão sobre um andalos qualquer ele está se digamos se colocando abaixo de alguma coisa que está decidindo e ele é apenas um observador que vai fazer a leitura dessa entidade superior a ele Deus Fred você foi no ponto teológico o Sócrates mas aí ele está porque vamos pensar não precisa nem tanto mas vamos pensar no contexto grego quando o Tifrão diz que o Pio é aquilo que agrada aos deuses ele está se afiliando a certa tradição de que como os homens agiem bem a gente tem que entender o que os deuses querem e fazer o que eles querem ou então tipo eu fiz uma ação má então eu vou fazer um escambo com os deuses já que eu sei o que os deuses querem que os deuses apreciam eu vou fazer um escambo com eles para aí sim ser tudo resolvido Sócrates ele está invertendo essa relação ele está justamente assumindo que olha há um código moral que talvez não se reduza nem a vontade divina nem a autoridade religiosa então o próprio Deus estaria que está submetido a piedade você pode ter pena de Deus porque ele coitadinho se enganou se arrependeu do que fez ou então nenhum Deus como o Kant diz Deus é o único ente que é completamente moral o resto está no conflito inevitável entre esses dois estados querer agir mal mas ter o dever é a gente não age por amor a lei moral a gente age por dever a lei moral diga Capeleiro depois de uma dessas como é que eu posso falar bem estou-me a queixar porque depois de uma dessas o que eu posso dizer trouxeste o Kant e toda como é que se chama eu já havia enganado como é que se chama essa escola a escola deontologia deontológica valeu lembraste eu tinha esquecido deontológica vocês estão a ver na tela essa imagem eu estou olha aí como alguém botou o argumento é uma maneira modificada de olhar a gente pega no modelo e aplica assim com este conteúdo é moral porque foi Deus que decidiu ou Deus está sujeito à moralidade pois é é a grande questão se existe uma moral que a qual Deus pertence ele é um elemento dessa moral então o Deus é a moral e não Deus é que eu gostava de contribuir eu levantei a mão por isso porque de novo pensemos é no time que o o de miurgo é um artesão não é marciano exatamente é um artesão que faz as coisas conforme os modelos perfeitos lembras-te da conclusão que tivemos na segunda não lembro pode ser saber saber é saber fazer sim quem sabe sabe fazer então nós temos isso aqui também podíamos substituir Deus pelo cara que sabe tu professor pode não ser em absoluto porque tu não precisas de comparar com alguém que esteja ao teu nível mas compara com uma pessoa que não tenha experiência nenhuma tu sabes tu dizes não isso que você está a dizer é sei lá como se alguém descrevesse uma sala de aula como elas aparecem nas novelas dos super-heróis então há homens que são aranhas e outras coisas que tu és fez sentido o que tu a dizer não sei mais há uma fina há uma fina está a ser traçada assim uma fina separação entre realidade e ficção Fred eu estava me lembrando de um momento que eu registrei na minha memória eu na biblioteca do meu pai que eu fuçava muito lá aí eu desenterrava os livros de filosofia né legal é eu não identificava como filosofia mas o que me prendia a atenção o que fazia sentido para mim era um livro de filosofia e tem um que eu devo ter lido quando tinha uns nove ou dez anos que eu não lembro ao certo se era de Ortega e Gasset tinha muita coisa de Barcelona né que quem dizia é é ao não ao não crente não crente sei lá como é que chama que diz que o mundo não precisa ter sido criado ele surgiu por acaso eu posso responder que acaso é só uma questão de nome você está chamando de acaso isso e o inverso sendo verdade o inverso exatamente verdade também também né exato o Igor botou sim Fred que pena não teres a poder falar Igor que pena mas aí Fred tem a concordância do Igor a minha também imagino que vocês estão indo bem também né agora sim agora não está a gagojar pois é é questão de 3G eu estou no 3G agora aí agora está bom mas só no final tem que pena bota queres falar fala agora porque tens todo tudo pode usar o tempo para ti não faz interesse para falar não para variar depois de uma discussão como esta óbvia e agora muito legal te ouvir muito muito legal te ouvir o Marciano tem a mão levantada Marciano cambia foi é porque o capeleiro fez essa menção ao demiurgo como o artesão exemplar artesão isso me lembrou um artigo que eu não li mas eu queria muito ler se pá a gente pode se unir no nós para lermos esse texto juntos é difícil é do Biffet Sellers que é aquele o bicho de Pittsburgh vocês estão ligados quem é? não fala dele eu acho que é ele foi professor acho que sei é o que capeleiro? eu acho que sei mas não tenho a certeza fala dele pronto ele foi o professor do como é o nome daquele homem? o pensando nele agora Robert Brandon que é um bicho que ele assim ele é um analítico mas ele leu muito a filosofia continental é o Brandon tu conhece né Igor? é e ele o melhor não Marco Silva eu acho provavelmente provavelmente é ele mistura analítica e continental o Sellers que está na onda disso sabe? é Robert Brandon ele é vittgensteiniano hegeliano enfim é o Brandon o Sellers ele é mais de uma tradição kantiana e o Sellers ele é vai para Hegel né? mas o Sellers ele tem um ele estudava muito história da filosofia tem muito texto dele sobre Platão e um deles que eu tenho vontade de ler é The Soul As Craftsman a alma como um artesão ou algo do tipo maravilha me desperta curiosidade esse título The Soul As Craftsman eu sou fascinado com a ideia de artesanal que massa tu tens o dói disso eu acho que dá para achar fácil na internet eu não tinha eu acho que não tem ah não acabei de lembrar que tem um compêndio de artigos com esse texto eu acho é um texto que é assim era achável na internet sabe? como se fosse o site do Sellers tá lá deixa eu ver se eu acesso viu? ok que massa mas então lá tem aí tem uma frase que eu usei inclusive na minha defesa da minha dissertação de mestrado que eu adoro que ele parafraseia Kant ele ele vai comentar que uma sinopse sem análise é cega e uma análise ah não é o contrário uma análise sem sinopse é cega e uma sinopse sem análise é vazia sinopse aí no sentido de uma visão do todo então tá vendo aí por que que eu dou tanto valor ao título é um super sinopse né mandei no no chat o link desse texto dele uma vez eu apresentei um trabalho em cartaz na 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 tão me ouvindo não sim tô 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 aí eu eu é super apressado eu inventei uma maneira de comunicar para três públicos diferentes aqueles que só queriam saber o título e o autor aqueles que queriam um subtítulo explicando um pouquinho e o extenso do conteúdo sabe foram três níveis de de detalhamento aí eu acho que funcionou eu não sei é pela pela frequência o cartaz acho que deu uma coisa digamos alcancei um público maior né porque você tem gente que passa mais apressado gente que quer que tá trabalhando com aquilo quer saber o detalhe é é é por aí né a ideia de título subtítulo e o extenso do conteúdo olha que legal Marciano estás a ver aí olha aí o original esse é o texto original né escaneado olha ele aí olha que legal já viste eu não estou a descobrir como é que isso aumenta mas diga a ver pronto consegui olha aí será que ainda consigo aumentar mais não ah tem 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 aqui olha aí ah isso foi uma palestra pelo visto né que ele mudou and this essay is the show legal muito legal epá que massa Marciano vou já aguardar não sei bem como vou aguardar mas vou tentar ah tá aqui só para constar hoje eu entro de férias icecrafts mano tudo rabiscado quem foi que foi o próprio foi o próprio foi ele mesmo isso para converter uma palestra num ensaio publicar a palestra que legal é muito legal porque a gente está a ver o processo as palavras uma peça uma peça de museu que massa não é que muito massa olha olha aqui a outra página com máquina mecânica não era nem elétrica pelo tipo usado né veja uma próxima página o M é bem estreitinho né veja uma próxima página espaçamento por igual né de qualquer letra ice is explored with the conceptual structure of craftsmanship craftsmanship as an as an an embracing frame of reference ai que massa é só esta afirmação é tão boa Marciano eu vejo assim para mim é tipo isso é o artesão exemplar é muito legal porque de fato a gente anda a gente anda a se abater por uma ideia qualquer de conhecimento que não tem não tem grande utilidade diria eu e tem mais utilidade desta eu não sei se eu não vou tentar ver duas coisas ao mesmo tempo eu estou com duas máquinas mas se eu for mexer em alguma das duas eu vou me perder eu queria perguntar assim aproveitar a voz o time meu como artesão ele tinha algum algum foco algum especial especialidade na artesania dele não é só artesania não é mais para cerâmica ou para tecelagem ou entende o tipo de artesanato que ele fazia eu gosto vocês ouviram falar daquilo que eu potei lá no grupo o Simão o sapateiro ah sim um discípulo de Sócrates e ele era e ele era tão bom dizem filósofo que ele foi convidado para se tornar filósofo mesmo de carreira e ele disse não como ele depois como o Spinoza depois recusou não não isso vai me tirar a liberdade de falar não vou fazer eu quero continuar como se eu não entendi muito bem porque fiz muitas referências fiz muita referência o Spinoza o filósofo Spinoza era puridor de lentes e ele foi convidado a ser professor de universidade recebendo o salário teria de dar aulas de filosofia na universidade e ele recusou porque ele percebeu e ele recusa e deixou a carta mostrando isso ele não quer perder a liberdade de falar eu não entendi até agora eu não entendi porque recusou porque o som está é verdade pois é porque ele não queria comprometer a sua liberdade de falar se o seu sustento depende dele ele não tem que ficar a dizer o que o outro quer ouvir é um medo natural para quem foi descomunado do judaísmo como artesão ele é ele é dono do próprio da lixa ele faz o que quer olha aí olha essa relação tão próxima entre Spinoza e Simão fala mais devagar Spinoza Spinoza a relação entre Spinoza e esse tal Simão esse tal Simão sim saber saber fazer eu não vou comprometer o meu saber fazer para poder me dar um comida algum deles algum se algum deles entrou em veredor pela tecelagem essa era uma boa mais criativa e mais secundo é legal mas eu não conheço eu infelizmente não tenho referência nenhuma isso acabou de ter a vontade meu sonho é traduzir é traduzir a lógica e a física a física quântica a lógica aplicada à física quântica traduzir tudo isso em termos de teoria dos nós de Helena olha Fred só aqui querendo não interromper mas a Patrícia está se despedindo queres falar se quiseres eu gostava de ouvir ok pronto aí tem duas pessoas abraço valeu 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 tá bom tudo certo Patrícia e Clara a cara eu não conheço a cara e não sei não sei de onde elas vêm nem onde elas moram pois ela é da Fogado da Engazeira então que fica tal linha é bem pertinho da Embirabeira Embiribeira da Engazeira foi uma terra que o Marciano inventou no outro dia é a Fogado de Engazeira perto de Triunfo isso mas o Marciano quis lembrar de Afogados e fez a relação com a Embirabeira porque a Embirabeira é antes de Afogados no ônibus quando o cara vai pegar a Embirabeira e depois na Embirabeira o cara desemboca lá em Afogados ele lembrava-se que era Afogados Afogados e o cara juntou isso o barra Afogados então ele juntou na cabeça dele ah sim Embirabeira da Engazeira ah sim eu até brinquei com eles a dizer se calhar as inundações do tempo do tempo que surgiu o bairro e e lá lá no Planalto sei lá naquela área de Afogados em Engazeira também deve ter havido alguma inundação que houve alguns que morreram então quando eles morreram chamou-se Afogados também eu não conheço a história está falando a etimologia do nome dos bairros e cidades Alfred eu vou pedir-lhe porque nós temos os dois posso parar a gravação é pode sim pronto valeu para mim ajuda muito valeu 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 muito massa valeu